Que vai revocar todos os regiões para aparecer, né? Tem reformas também. Tem reformas também, vamos ter que revisar a reforma trabalhista, de previdência. Tem muita coisa e direitos que eles tiraram, mas as pessoas estão sofrendo. Cultura, né? Cultura. Não, o Lula já assumiu o compromisso que vai recriar o Ministério da Cultura, fazer comitê cultural em todos os estados, e a cultura vai ser uma das prioridades dele, e isso é muito legal. Que a cultura emprega muito, mexe na economia, entendeu? A cultura não é só a manifestação cultural, que é maravilhosa, mas tem todo um processo de indústria, de recurso, de economia por trás da cultura. E o Brasil é um país riquíssimo, né? Então vai fazer. Mas é isso, gente. Eu também assumi o compromisso de recriar a Secretaria de Cultura. Olha aí, muito bom, muito bom. É isso, gente, nós temos que estar juntos. A campanha é Lula, Requião, Senado, Nossa Chapa. Eu sou candidata à reeleição novamente. Claro que peço o votinho de vocês também, o compromisso e o apoio, né? Sei que nós temos mais candidatos, mas se puderem me ajudar. Como disse o Vanhoni, eu tenho dificuldade de fazer a campanha aqui, porque nós estamos na coordenação nacional da campanha. É uma campanha grande demais, o Brasil é muito grande, entendeu? E tem os problemas para resolver. Fechamos uma coligação com dez partidos. Então tem que levar...